Música Pensa numa missão impossível, conhecer a Unicamp num único dia ou mesmo em poucos minutos como neste vídeo aqui. Mas não custa tentar, né? Na UPA, Unicamp de Portas Abertas, milhares de estudantes de várias partes do Brasil passam o dia batendo perna para cima e para baixo, uma correria danada para tentar conhecer o máximo possível dessa grande universidade e também aproveitar o rolê, claro. Música Agora nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre a Unicamp. Com 55 anos, é uma das mais importantes universidades da América Latina. Tem o campo de Barão Geraldo, maior deles e com boa parte dos cursos oferecidos. Mas também existe a Unicamp de Limeira, com a Faculdade de Tecnologia e a Faculdade de Ciências Aplicadas. E a Unicamp de Piracicaba, com a Faculdade de Odontologia. Música São quase 21 mil matriculados na graduação e uma coisa muito importante é a política de inclusão da Unicamp. Alunos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas conseguem mesmo estudar aqui. Além das cotas étnico-raciais, existem outras ações afirmativas que oferecem ainda mais oportunidades. A Unicamp tem ensino médio gratuito e de qualidade com os colégios técnicos Cotil e Limeira e Cotuca, em Campinas. Música É uma universidade que investe muito e sempre em pesquisas, na inovação e em se colocar do lado da ciência e do bem-estar coletivo. A gente tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável e aposta num mundo melhor. Por isso é tão bom estar aqui, estudando, trabalhando, utilizando algum tipo de serviço. Por isso tanta gente sonha em fazer parte dessa comunidade. Sonha você também, que logo logo a gente se esbarra por aqui. Música Música